Nesta quinta-feira foi realizada a celebração de uma década do Observatório Nacional de Segurança Viária e contou com a presença do Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, que falou sobre a substituição do DENATRAN. Transformando o Departamento Nacional de Trânsito, o antigo DENATRAN, em Secretaria Nacional de Trânsito. Essa medida reflete a importância dada pelo governo ao tema trânsito no nosso país. E com isso a gente tem uma valorização da agenda, a maior celeridade no processo de tomada de decisões, mais autonomia administrativa. O presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana relata a importância de ter o observatório situado no município. Aqui a gente concentra todas as políticas nacionais e internacionais. A gente tem a possibilidade de trazer projetos que são de sucesso lá de fora e assim como exportar projetos. Os eventos realizados em parceria com a Prefeitura de INATRAN aconteceram durante dois dias com o objetivo de explanar as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e também comemorar os 10 anos do Observatório Nacional de Segurança Viária. É um privilégio ter uma entidade tão importante e tão participativa nas questões do trânsito, não só da nossa cidade, mas do nosso país também. E 10 anos é uma data muito importante na comemoração de todos os projetos e da história do observatório, que fez muito para melhorar o trânsito, reduzir o número de acidentes e educar as pessoas, que é o foco principal do observatório. De acordo com o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, os resultados de educação no trânsito foram positivos. Então, todo o aprendizado nos levou a crer que todo o investimento em educação feito surtiu o resultado, ele precisa seguir nessa próxima década, mas ele não é suficiente. Nós precisamos, sim, incorporar não só a questão da educação, nós estamos ampliando a educação não só para a educação do condutor, mas também para a educação do cidadão. E o projeto Educa do Governo Federal, ele traz para crianças do ensino fundamental a formação do cidadão, que depois vai virar um condutor, mas também precisamos trabalhar em outras frentes, frentes como a segurança veicular e a segurança das nossas vias. Segundo José Aurélio Ramalho, os eventos foram para comemorar junto com as pessoas que tiveram colaboração essencial para todo o resultado obtido até hoje. Acreditamos agora há 10 anos e trouxemos para a Indaiatuba os principais atores do trânsito nacional, secretários federal, secretários estaduais, secretários municipais, do grande evento, que aproveitamos para festejar e comemorar os 10 anos que eu vou ser batalhado.